Do verde do meu alvarino, eu tracei o meu destino Como uma obra de arte transformada em música Pintei o quadro da Mona Lisa Pódio, é o lugar em que me encontro, mesmo com ódio Por estar aqui foi preciso o sacrifício Dizer que foi difícil, é tudo novo no princípio Os cangaceiros desistiram, caíram no precipício Essa vida não é para fracos, mas eles não sabem disso Derrotas e vitórias são as provas do campeão Holofontes na minha cara, o posto do Lampião Dessa vez é tudo ou nada, hoje que serei patrão Tanta grana no meu bolso, o rap nunca foi vão Hoje as miúdas me rodeiam, elas querem o meu cifrão Não é beleza, é mesmo o guito que elas prestam atenção Portugada, Alisabona, lenço verde na carola São niga da velha escola, tem cuidado se é um guimbal O mundo gira como a bola Duas da matina, sué que preto, tipo um corvo Medalhas estão a vir, é tudo feito desse esforço Super produtores, número 23 é nosso Pódio, ódio Número 23 é nosso Duas da matina, sué que preto, tipo um corvo Medalhas estão a vir, é tudo feito desse esforço Super produtores, número 23 é nosso Pódio, ódio Número 23 é nosso Pódio, ódio Se eu te contar a minha vida, não sei se vais opinar De tudo o que eu passei no passado, te veste lá Meu passado está mudado, são voltas que a vida dá Sentei estava derrotado, mas hoje vim para mostrar Que eu não sou quem tu pensas que eu fosse Crianças ao rap me conhecem pouco a pouco Fiz diferente e não fiz igual os outros 2, 0, 2, 3 é o ano que estou no topo 2, 0, 2, 3 é o ano que estou no topo Tô, 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 tô Super produtores, número 23 é nosso Pódio, ódio Número 23 é nosso Duas da matina, sué que preto, tipo um corvo Medalhas só a ouvir, é tudo feito desse esforço Super produtores, número 23 é nosso Pódio, ódio Número 23 é nosso 2, 0, 2, 3 é o ano que estou no topo Tô, 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 ano que estou no topo 2, 0, 2, 3 é o ano que estou no topo Pódio, óleo, 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 ó Legenda Adriana Zanotto